Bom, o Fluminense, né, o que aconteceu? O que que aconteceu, cara? Flu! Foi, foi, foi um bagulho, ó, eu ouvi o Vampeta falando que isso aí é coisa das antigas, não acontece mais isso. E o Vampeta falou assim, é, que ele já fez muitas festas na época dele. O que que aconteceu? Quatro, quatro... Você já viu a revista do Vampeta? Nunca vi, eu tô, eu já tô familiarizado com o que que é. Gê, tô de boa. Vou comprar, vou comprar uma aqui pro estúdio. Então o que aconteceu? Os jogadores do Fluminense, quatro jovens jogadores do Fluminense, fizeram uma festa que, pelas declarações do Fluminense, passou do ponto e os jogadores foram afastados. Ué, então acabou a farra? Hã? Acabou a farra no Fluminense? Farra total. Na verdade, eles tiveram um dia de... faz o seu L aí. Luan Day. Faz o L! Luan Day. Luan Day. Olha aqui, ó. Teve Luan Day. Porque o Luan saiu, será que... Será que tava junto? Olha. Festa em hotel faz John Kennedy, herói da Libertadores. J.K. Alexander também, outro jogador importante do Fluminense. Cauã, Elias e Arthur serem afastados do Fluminense. Jogadores organizam festa acima do tom e convidam mulheres para o hotel. Clube solta nota oficial, formando que eles não vão viajar pra Paraguai nem em São Paulo. Isso foi antes do jogo do Vasco. E você falou esse do hotel? Esse hotel é o mesmo que o Diniz. Que o Diniz mora. Então dá até vez. Olha aqui, ó. O Fluminense formou na terça ontem que os atletas John Kennedy, Cauã, Elias, Arthur e e o Alexandre estão afastados em razão de atos de indisciplina cometidos na concentração do jogo contra o Vasco no último sábado. Então foi... Ainda fizeram isso antes do jogo. Depois do jogo, não é pra fazer também. Mas na concentração, pra quem tá ligado na concentração, jogadores fluminenses todos vão pro hotel, fica todo mundo lá concentrado pro jogo. Os caras fizeram putaria. O que que fizeram? Putaria. O último sábado. Jogadores não... Amorzinho, amorzinho, dava. Jogadores não viajarão pra enfrentar o Cerro Porteiro no Paraguai e o Corinthians em São Paulo. Aí, o Corinthians... Vamos ver o Corinthians... Aí, viu? Tô falando que é o Luan, porra. O GE apurou... Gosto dessa apuração. O GE apurou que o quarteto convidou mulheres pra concentração e também organizou uma festa considerada fora do tom... Fora do tom. Dentro da concentração. A movimentação incomodou alguns presentes no local e um funcionário do hotel denunciou a movimentação para o Fluminense. Ih... Dedo duro? Ih, rapaziada. Aí é foda. A festa também incomodou alguns jogadores do elenco. As lideranças pediram a concentração, exatamente pra evitar problemas. Mas a farra acabou acontecendo a revelia dos demais. A farra não acabou, dava. É... A reportagem entrou em contato com o Fluminense, que respondeu que o assunto é uma questão interna e não irá se manifestar. Tá certo. Cara, mas eu ouvi umas coisas aí que é foda. Por que que você vai? Então se eu ouvi uma, então vamos... Claro, eu fui apurar e dar umas olhadas aí. E o que que aconteceu? Ah, o quê? Esses moleques são reincidentes. Ah, não é a primeira vez que... O Alexander e o J.K. parece que tem uma vida na noite movimentada. Entendi. E aí os outros pagaram o preço de... Cara, esses caras tão, tipo... Sabe quando o moleque sobe e esses caras são referências pra ele no primeiro momento? Sei. Então, aí ele falou, pros quatro já aprendem. Foi meio que assim. Entendi. É que parece que o John Kennedy e o Alexander já vinham sendo observados por... Teve farra, então. Teve farra e a gente vai ver... Especialista em farra, será? Fale farra. Ah, olha só quem está aí, cara. No momento, né? Já vim preparar da aça. Aí, ó. Copinho e tudo. Aquete. Aquete é demais. Prazer tê-lo aqui, viu? Você tá bem, querido? Cara, Métio. E aí? Menzinho, como é que tamo? Meu, eu tô aqui fazendo um cross. Ouro aqui. Então, eu sou... Ô, Jorginho, eu sou familiarizado com a Stanley. Tenho alguns, inclusive. Você tem, Menzinho? Todos nós ganhamos também, né? Ganhamos também. Eu tenho a carinha que também gosto. Mas esse menorzinho, eu nunca te aviso. É pra café? Esse é pra um cafezinho. Olha, é um menorzinho? Eu peguei um café descafeinado lá em cima, galera. Coisa mais linda. Meu, a água é muito boa aqui, cara. Assim, ok. Uma água, ok. Mas é muito bom. Mas por que descafeinado? Ah, mãe. Porque depois das três da tarde, eu já não tomo mais com cafezinho. Não, senão eu fico num batidão. Ainda tem um after. Vou tomar um negocinho energético. Ai, não tem como, né? Meu, quartas de finais de semana, né, galera? Me esquece. Hoje tem beat? Hoje tem beat? Não, isso devia ser um pecado você falar. Todo dia tem beat. A galera, turma, dá sete, né? Agora, eu gostei desse copinho aí, hein, Jorginho? Muito bom esse copinho aí. É muito hype. Quanto tempo dura quente o cafezinho aí? Né? Aí você, na pegada da Luciana Gimenez, você viu o que ela falou pra mim? Não. Ela veio perguntar pra mim, ah, pra que você quer um copo que dura 16 horas? Pra que você quer que você vai tomar tão rápido? Falei, pra que você quer um carro que vai ter 280 por hora? Mas você tem. Faz sentido. Exatamente. Faz sentido, faz sentido. O copo é maravilhoso. Não, eu adoro quente. E tem um jeito certo de tomar? Como é que é essa pegada? Não, não, é uma pegada assim, ó. Meio irlandês. Eu gosto. Apesar de eu gostar muito de um café que é de um animal, cara. Ele parece até uma lontrinha, bonitinho. Chama Copilowak. Que é um café super gringo. Um café, se eu não me engano, da Tailândia. Não, Indonésia. Indonésia. É o do elefante, esse? Não, não. Esse é um animal que ele come o café e aí trabalha as enzimas digestivas dele. É tipo o jacu, é tipo isso que você falou mesmo. Então, aí você come, aí eles espelhem e aí você faz limpa, né? Claro. Também. E aí torra e, meu, é uma delícia. Diferenciada. Meu, o grão, tipo assim, um quilo. Sei lá, estamos falando de mil dólares? Mais de mil dólares. Que isso? Não, muito mais de mil dólares. Eu nem sei, vinte e três mil dólares, alguma coisa assim. Que isso? É assustador. É assustador, cara. É assustador. Então, ó, hoje o Jorginho vai estar com a gente aqui no nosso Várzea pra falar de algumas coisas. Chegou no momento oportuno, porque a gente tá falando da notícia que eu não sei se você viu, né? Pode falar, homem. Quatro jogadores do Fluminense foram pegos numa festa no hotel, na concentração. Que delícia. E eu não tava. Bem deschalado, viu? Eles foram afastados, pô. Que after? Foram afastados por quê? Porque era na concentração do clube, né? Imagina, tem que afastar os outros que não foram, né? E os que falaram. Mas foram denunciados, foram próprios jogadores e não gostaram da festa. Você tá entendendo como é que é, cara? É foda. Como várias, assim, 17 laranjas podres acabam com o elenco? É foda, né? Vocês estão entendendo, galera? Se tivesse todo mundo na mesma batida. E são os quatro que subiram da base. Você acha que a galera pode tá queimando queimar eles ali? Quem que tá fazendo mais sucesso hoje no futebol brasileiro? A base vem forte, galera. A base vem forte. E é isso. Baseado em after. Baseado em festas. Baseado em, meu, muita energia. Cara, os caras têm que expor. Têm que botar pra fora, cara. Ganharam o jogo, pô. Eles ganharam o jogo. É claro que ganharam, vem. Cara, e aí vai reclamar com os caras. Aí eu acho que a diretoria, numa boa, tem que lidar melhor com esse tipo de situação. Eu tô pra comprar. Quero fazer tipo o Botafogo, sabe? É, cara. Pra cobrar um clube. É, por que não? É, que te pede. Meu, uma coisa simples. Nada de mais também. Tô falando nem de pegar um remo, nem nada. Eu quero pegar uma série A naipe. Top. Top. Entendi. Tipo, meu, o Paraná já era. Então eu não vou pegar o Paraná, por exemplo. Eu vou, sei lá, Curitiba, talvez. Ô, Jorginho, deixa eu te falar. Pra você chegar numa festa e ela ser top, pro seu padrão, o que tem que ter nessa festa? Meu, primeiro que antes de chegar, antes que eu chegue na festa. Champa com foguinho. E aí a galera já começa, aí os caras... Dá aquela desligada na música e aí começa... Tem uma música que eu gosto muito, chama Peppa. Peppa? Peppa, do Faruco, cara. Nossa, é muito bom. Eu encontrei com ele em Miami agora. Tava num rolê, ele tava naquele Cybertruck dele, aquelas coisas. E ô, Jorginho, não fala, galera, que fala que você é igual o Kaleri. É o irmão perdido? Toca no Kaleri que é gol. Os caras disseram até esses dias mesmo, ah, é, deve ser a mesma pessoa, porque a gente nunca encontra os dois no mesmo lugar. Quando ele tá... Eu só vou no estádio quando ele não tá jogando. E futebol é parecido, né? Nossa, ele tá fatiando também, a gente bateu um papo sobre isso. Ele falou pra mim, ô, Jorginho, numa boa, o que você fez no Maracanã, hein? Eu falei, ah... História. É. O Matt, Matt, ele dá Matt comigo, cara. Ele dá Matt comigo. Cadê seu suéter, Matt? Pô, eu tava esperando. É a cara do suéter. É um monstro. É a cara do suéter. É verdade. É que bom. Nossa. Igual ele, vou começar a vir assim, então. Claro que sim, men. É a moda, é essa? Ah, todo herói usa capa. Aí, ó, aí, ó. Sabe muito. Empodera, isso empodera. Ô, Jorginho, fala pra galera que não te conhece como é que é o teu arroba lá. Tá, é o criador da criatura, tá? O Fausto Carvalho. O Fausto Carvalho no Instagram. Em qualquer mídia social, Instagram. Chegou dois milhões agora há pouco, né? Meu, bati dois e cem agora. Cara, um cem mil num dia só, eu fiquei doido, galera. Caraca, cara. E tem outra, pra quem não sabe, ele tem um programa no Flow SA também, né? Ah, é, tô no Flow SA. Eu tava gravando agora, por isso que eu cheguei tarde agora aqui, meu. Ali, na verdade, é o seguinte, cara. Cheguei tarde mesmo, porque os caras estavam lá fora tentando me explicar o que era salário. Entendi. Imagino que pra vocês... Não, demorou porque tem... Ah, não, porque tem o mínimo. Calma. Eu falei, ah, deixa pra lá. De brincadeira. Não trabalha com o mínimo, né? Ó, vermelho pros caras, tá de brincadeira. Muito bem. E, ô, Jorginho, tá bombando lá, hein, cara? Lá o quê? Tudo quanto é clube, Instagram. Ah, sim, mãe. Todos os clubes. Jogadores de alto padrão. Desafio de futebol. Desafio. Você foi em todos os camarotes do Paulista? Eu sou sommelier de camarote. E qual você achou o que tem o maior nível aí? Cara, nível, nível mesmo, do Palmeiras é excelente. Assim, sem clubismo nenhum, não tenho problema nenhum. Aliás, todas as pessoas que tiveram comigo nos estádios não me trataram mal, independente se eu tava com o Neymar no camarote dele, se eu tava com a Leila no camarote dela, se eu tava com o Caleri no meu. Cara, no meu. No meu. Achei que ninguém entendesse. Cara, muito clima, excelente, assim, finger foods pra caramba. Finger foods. Meu, camarote, meu, baseado em finger foods. E tomava um negocinho? Ah, uma champa. Também tinha o Jorginho, né, que é o Jorginho do Jorginho. E aí a galera servindo o Jorginhozinho. Eu gosto muito de Fritz Jorginho, eu gosto de Negroni, Sosconi. Mas nos estádios... O Negroni é muito amargo? Negroni? Cara, não posso te falar que o Negroni é amargo. Cara, eu tomo café sem açúcar. Sabe como é que é? Sou Limer, meu. Sou Limer? Sou Limer. Meu, cafezinho sem açúcar. E o pior é que eu tenho... Negronizinho com Laranja Bahia. Eu tenho certeza que quem está assistindo tem os brothers, exatamente. Igual. Igual. É a mesma pessoa. A Fernanda já está aqui. A Fernanda está em casa. Ué, você é meu Paulo? Você tem um em casa, Pé, Pé? O Ferf. É porque a Fernanda... Ela não é Faria Limer. Ela é Moemer. Ah, é? Tem os Moemers? Não converso com esse pessoal. Ah, mas tem essa rixa? Não, não, não. Não tenho nem papo. Moemer, mas... É mesmo? Beleza, até converso. Sabe aqueles caras que estão... Fora da faixa, sabe? Sei, sei. Um pouco abaixo, né? É, não, então... Aí tem os Berriners, que a gente não se fala mesmo. Os Berriners. Os Berriners. E os Moemers seriam como tipo os Morumbers. Ah, saquei. Saquei, saquei. Então tem os Ville Olimpers também que estão aí. Ville Olimpers. É. Então, ó... Eu morava na Vila Leopoldina. Como é que é a galera de lá? Não, não existe. Não existe. Nem sabia que existia esse lugar. Mas quem hoje que tá no mesmo patamar que os Limeers? Que você fala, pô, esses caras aí dão um negócio. Você já passou na Faria Lima com a Jotaka? Já passei. Você já foi pra Shibuya? Shibuya no Japão? É. Não. Deita em Shibuya. Faria Lima e a Alicia. O que é isso? Ah, o maior cruzamento do mundo. Só tem gente. Só tem gente. Ah, Faria Lima tem Vila. Tá. Você começa a chegar lá... Tem o verde, né? Meu, você tá entendendo. Galera. Meu, e a galera que vai pedalar, tipo, praticar o esporte. Só que não pratica, porque... Claro, claro. Bicicleta elétrica. Mas beleza. Então tem vida. Tem, meu, seres humanos ali tudo. Ele é muito seguro. Então não tem nada igual. Não, nada demais. Aí agora você vai lá na Berrinha. Berrinha já tá lá perto da bandeira. Sei lá, nem sei um dia, meu. Aí vai na Morumbas, cara. Morumbas. Longe. Meu, tem uns caras que a gente se fala. Tem um grupo até. Os Summers. Que a gente só se fala no verão, que é da Sussumirata ali. Então a gente só troca ideia no verão. Os Summers. A galera que vai pra Aspen, né? Ah, claro. Não vai pra Quechevel. Não vai pra Mont Blanc. Não vai pra esse tipo, não sabe? Beleza, mas a gente conversa. Sabe? Meu, beleza. Você pode morar numa família que você quiser. Mas não é um tamboré 3. Não é um tamboré 3. Tem essas coisas. Tem essas coisas. Tem essas coisas. É difícil de explicar, meu. É difícil, é difícil. E é lá na Faria Lima que eu vinha falando pras meninas. Meu, lá é o lugar onde o vem, vance e o mal. Se é que você... O vem, vance e o mal. Às vezes eu tenho que explicar duas... Eu vou de novo. Não, tô brincando. Mas outra pergunta, Jardim. Eu vejo que a sua vestimenta, ela tá sempre muito bem alinhada. Vamos de outfit? Então. Gostaria muito. Vamos de outfit. Outfit leve. Meu, lacostado. Lacostado. Isso aqui é rolanga, né? Isso aqui é um traje de rolanga. Galera, estamos falando de esporte e não vamos falar de... Beleza, o Wimbledon. Ó, grama. Beleza. Ah, o importante é... Se tem areia, tem que ser rolanga, né? Tá, sério. Areia que gruda, ok. Areia que gruda, beleza. Já um suporte pra você não ir, que é... Sai, bro. É pra você não ir. Sai, bro. Gostei. É pra você não ir. Então, mas beleza, man. Por que não, né? Vamos lá, dar moral pros caras. Os caras tão metendo um torneio de beat dentro de rolanga. E é muito legal. E eu, vai. Eu, Guguinha. A família do Joco. Guguinha. É, Guguinha é meu parça, jogando bicho. Galvas? Não. Saretinha. Tá, eu e Saretinha, Guguinha. É a nossa patota ali que já tá no grupo. Então, a gente se manda mensagem. Ah, meu, e aí, tá no trade? Não, então vamos. Vamos pra rolanga. Aí toma aquele... Estoura aquela champa da região de champanhe. O real, né? A champa real. É, aquela que existe mesmo. Todo o resto é brut. Cidra, sei lá, o que vocês tomam. Mas é isso. O que vocês tomam? Não, não sei. Depende muito. Mas essa pegada é minha, galera, meu. Cerveja nem pensar. Breja sem glúten, zero álcool também eu tomo, meu. Eu gosto, por que não? Mas, meu, sei lá, cara. Às vezes me pegam num dilema. Será que eu vou tomar um balelinha? Ou vou, sei lá, de... Meu, eu fico louco com essas bebidas. Ah, depende do rolê. Claro. Um Pinot Grigio, por que não? Um Noir. Vamos beber um Pinot Grigio, um Pinot Noir. Ah. É, um vinho vermelho, um branco. Você gosta do quê, Rosé? Não, eu gosto do tinto. Do tinto. Nossa, é bruto? Sim. É. Mas vou dizer, aí, ó, a gente pode falar também. Um dia que eu fui na casa do Ronaldo lá, a gente chapei de um vinho branco bom pra caramba lá. Era bom. Eu não sei o nome. Também sei. Lá na casa do Ronaldo. O Ronaldo te deu vinho branco? Nossa senhora. Onde tá? O Ronaldo tá caído, cara? Tá muito curioso. Tá, hein? Que isso, maldoso.